Quanto mais leve, melhor? Depende. Se a gente está falando do equipamento ou do peso do ciclista. Em geral, quando a gente fala do equipamento, quanto mais leve, melhor? Sim! Não! Depende. Quando você olha uma bicicleta, duas bicicletas com o mesmo peso, elas não têm necessariamente a mesma distribuição de peso. É muito mais importante você ter uma redução de peso nas peças móveis, roda, pneu, câmera, cassete, pé de vela, do que num guidão, por exemplo. Então, duas bicicletas com o mesmo peso. Eu prefiro aquela bicicleta que tem o guidão mais pesado e a roda mais leve, do que aquela bicicleta que simplesmente tem um guidão leve e uma roda mais pesada. Porque o peso rotacional vai acabar comprometendo o meu desempenho. Se você está comprando bicicleta, tem duas com o mesmo peso, é importante entender de onde vem aquele peso. Porque geralmente as pessoas falam assim, bom, eu estou em dúvida entre uma e outra, pesa a bicicleta para saber qual é a melhor. Não! Descobre de onde vem o peso. Quando você está pensando em reduzir o peso, já dei a resposta. Procure reduzir o peso dos componentes móveis. Lembrando, essa redução de peso não pode comprometer características que são fundamentais para o desempenho. Precisão, boa transmissão de potência, durabilidade e etc. Não adianta ser simplesmente leve. Tem que ter ótima qualidade e se puder ser mais leve, ótimo. Ok, matamos o equipamento. Em relação ao peso do ciclista, quanto mais leve, melhor? Depende. Todo mundo sabe se você está no seu peso ou não. Todo mundo consegue perceber quando você está carregando alguns quilinhos a mais. Esses quilos excedentes, eles nunca são desejáveis. Por mais que você brinque com seus amigos, que na descida você tem vantagem, etc. Não! Antes de pensar em performance, a gente tem que pensar no ponto de vista saúde. Não existe vantagem em carregar tecido adiposo, gordura. Que é um tecido inativo, que ele está lá. Mesmo sobre a desculpa de que você tem mais energia. Não use essa desculpa. Se a gente pegar um atleta de nível mundial, o cara pesa 70 quilos, 4% de gordura. Provavelmente ele tem 3 quilos de gordura. 3 quilos de gordura é equivalente a mais ou menos 27 mil calorias. Dá pra ele fazer muita coisa com 27 mil calorias. Com 4% de gordura. Falando do peso ideal. A partir do momento que você está no seu peso ideal. Quando vale a pena perder peso, consequentemente com risco de perder massa muscular. Aí entra um acompanhamento mais preciso. Que fica mais fácil pra quem usa medidor de potência. Ou pra quem tem acesso a uma bicicleta ergométrica, por exemplo. Pra você fazer alguns testes. Pra acompanhar que momento em que perder o peso começa a comprometer a sua performance. Por quê? Geralmente você pega uma potência que ela é sustentável por um determinado tempo. Num determinado terreno. Você sustenta aquela potência por 20 minutos. Vamos supor que sejam 200 watts. Você divide 200 watts pelo seu peso. Vamos supor que você pesa 100 quilos. Pra facilitar. São 2 watts por quilo. Ok. Quando você começa a perder peso. Você começa a melhorar a relação watts por quilo. Você se torna mais eficiente. Simplesmente porque você está perdendo peso. Considerando que você está no seu peso ideal. Você não tem excesso de gordura. Você começa a colocar o seu corpo numa linha muito tênue. Aonde ele provavelmente em algum momento ele vai começar a perder performance. Porque junto do peso, gordura que você já não tinha em excesso. Talvez você perca músculo. Mesmo assim pode ser vantajoso. Mas existe um ponto, se você fizer esse acompanhamento. Que você vai perceber que a perda de peso não justifica a relação com a potência. Isso talvez mereça um vídeo a parte. Que é da relação produção de potência por peso do ciclista. Por quilo corporal. Isso é muito importante. Mas a ideia nesse momento é dizer. Quanto mais leve, melhor. Talvez. No equipamento eu já expliquei. No corpo. Sempre estar no seu peso ideal é vantajoso. Abaixo do seu peso ideal, você precisa ter alguns cuidados para acompanhar essa performance. Só para encerrar esse vídeo. Eu tenho acompanhado alguns vídeos de canais que eu aprecio. Eu acho que a informação é muito boa. Não, não são canais brasileiros. Não estou criticando ninguém. São canais ingleses. Especificamente um. Que eu vi um vídeo sobre o que é melhor. Perder peso corporal ou na bicicleta. Quando a gente está falando em excesso de peso. Não. Sempre esquece a performance. Pense em saúde. Não existe vantagem de você estar acima do peso. Eu não acho que porque você está acima do peso. Você não pode comprar uma bike mais leve. Sim, você pode comprar uma bike mais leve. E isso pode ser uma motivação para você pedalar mais. Consequentemente, talvez perder peso. O que não dá para imaginar é uma pessoa decidindo entre. O que eu faço? Eu perco um quilo ou eu compro uma bike mais leve? Uma coisa não tem nada a ver com outra. Quando você está acima do peso. Tenta perder o peso por motivos de saúde. Ou até mesmo porque é interessante você estar no seu peso ideal. Comprar a bicicleta um quilo mais leve ou não é uma opção sua. O que talvez não seja a melhor conduta é simplesmente escolher. Eu quero uma bike mais leve ou perder um quilo. Faça os dois. O seu desempenho vai ser muito melhor. Isso aí. Tchau. Se vocês tiverem interesse em assuntos que tratam de forma mais específica da relação produção de potência, peso corporal do ciclista. Deixe os seus comentários. Vou fazer isso. Tchau. Preciso treinar. Tchau. 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 Tchau.